O que é que foi? Nada. Ju, você não tá afim? Eu tô, mas... Mas o quê? Mas eu não quero ficar mal depois. Olha, Ju, eu não tô entendendo. É claro que eu quero ficar com você, Jim. Mas e depois? Ju, deixe o depois pra depois. Não dá. Pra você é só mais uma ficada e eu quero mais que isso. Nem que seja por um mês, uma semana, um dia, sei lá. Eu queria mais. Ju, mas é exatamente isso que eu tô... Não, relaxa, Jim. Eu sei que você não tá nessa. Tudo bem, melhor eu ir embora. A gente se vê na escola. Ai, meu Deus. Ô, Bruno! Bruno, tá pegando fogo! Ô, Bruno, você tá aí! Bruno, calma, Virgiliana. Calma. Ai! Calma, você sai ali, Bruno. Calma. Ô, Bruno, você virou de vez? Não, não. É só fumaça. Relaxa. Gente, vocês quase me mataram de susto. Como é que vocês não conseguiram respirar essa poluição? É polucionado, ó. É pó de café queimando. Nossa, como isso fede? Pra que que é isso? É uma intervenção que a gente tá fazendo pro Crow, entendeu? Comando Revolucionário dos Anarquistas Unidos. É, a gente só tá querendo que as pessoas sintam o que os animais sentem quando alguém queima a floresta. É, o mesmo medo, a mesma angústia. A gente tá pensando em fazer isso dentro das salas de aula. Bruno, vai todo mundo pensar que é um incêndio, né? Genial. Rasta, você não acha melhor a gente dar uma repensada nessa sua ideia, não? E qual é, Bruno? É choque no para-choque, velho? A gente tem que chegar metendo a cara, velho. Vamos fazer fumaça. Gente, vocês são malucos, sabe? Juliana, Ju, espera aí, Ju. E aí, ela ficou boladora, hein, cara? Mas relaxa, eu vou lá falar com ela, ela vai ficar... Relaxa você, tá? Deixa que da minha irmã cuido eu. Fica quietinho aí. Ju, desculpa, vai. A gente não queria ter te assustado. Tá tudo bem, Bruno. Já foi. Passou. Passou mesmo? Juliana, que carinha é essa, Ju? Não, nada. Aquela fumaça lá que entrou no meu olho. Juliana, eu te conheço, Juliana. Olha pra mim, o que tá acontecendo? Eu falo, você tá triste? Não, eu não tô triste. Eu acho até que tô feliz, sabe? Com essa cara. Mãe, o que é, Bruno? Assim, é que eu tomei uma decisão que eu achei que eu nunca ia ter coragem de tomar. Isso é bom. É, mas eu tive que desistir de uma coisa que eu queria muito, sabe? Na verdade, de um garoto que eu gosto muito. Um garoto? Aquele garoto, né? É, aquele garoto. E você tá arrependida? Não, não, não tô arrependida. Mas, eu queria tanto estar com ele agora, sabe? Mas, Bruno, por que é tudo tão complicado? Relaxa, relaxa, tá? Depois só piora. Não, mas agora eu tô falando sério. Tá, Maninha? Você é um menino incrível. Linda, inteligente. E eu não sei o que você fez. Mas, mas eu sinto que você fez a coisa certa. E eu te garanto que vão aparecer vários outros garotos muito mais legais que esses é mané aí. Juliana, eu tô te falando. Confia em mim, Ju. Confia em mim, Juliana. Confia em mim. Vem, vem. Tá? Pensa nisso. Tá? Olha o que você encheu. Não acredito. Você não beijou eles? Não beijei. Caraca, Ju, você mandou muito bem. Olha, eu no seu lugar, eu acho que eu não teria pensado nada tão bom. Olha, ponto pra você, hein? Ah, mas eu não planejei isso, né, Li? Ai, tava tudo tão romântico, sabe? Acho que eu tô um pouco arrependida. Hum? Arrependida? Arrependida de quê? O Dinho tem que saber que você não tá à disposição dele sempre. Pode até ser. Mas não foi fácil. Ai, amiga, você arrasou, cara. Eu queria tanto ter visto a cara dele. Ai, sei lá, Li, agora eu tô confusa, sabe? Ai, tinha que ver o jeito que ele me tratou. Ai, ele dividiu os sons dele comigo, me levou lá no telhado, que é o lugar que ele mais gosta. Ai, foi tão fofo. É, tão fofo. E nem na outra vez que ele te levou na lagoa, né? Foi tão fofo. Ju, eu acho que se você tivesse ficado com ele, amanhã ele ia te ignorar de novo. É, e eu ia ficar péssima de novo. Você tá certa, eu tenho que tirar ele da minha cabeça. Pronto. Só que agora já é tarde, né, fofa? Por que é tarde? Porque agora é ele que vai ficar correndo atrás de você. Eu conheço bem esse tipo. Só dá valor pro que não tem. Ai, não sei. Será?